Olá queridos Power Doctors, essa época do ano é muito especial, geralmente a gente fica com muita esperança, a gente fica com muito otimismo, alguns ficam um pouco mais cansados, mas eu quero deixar minha mensagem importante e assim do fundo do meu coração, para você, meu querido colega Power Doctor, minha querida colega Power Doctor que me acompanharam durante os últimos anos. Olha, eu quero te dizer que todo o material e todo o conteúdo Power Doctor ele é preparado com muito amor para ser dividido com você, para que eu divida com você os bastidores e os desafios das minhas clínicas e não pense você que eu não tenho desafios, eu também tenho desafios. A cada conquista, a cada passo que eu vivenciei de crescimento profissional na minha vida, ele foi acompanhado de novos desafios, de novas situações que eram ótimas e ao mesmo tempo algumas desafiadoras. E o que eu quero desejar para você neste ano, neste final de ano, neste Natal, é que você foque a sua energia e foque o seu tempo no que realmente é importante para você e no que realmente é fundamental para que a gente celebre a vida e para que a gente tenha qualidade de vida de uma maneira ampla e consequentemente na nossa vida profissional como cirurgião dentista. E justamente para isso é que existe o Power Doctor do seu lado, é que eu pego tudo que eu crio aqui para ser colocado nas minhas clínicas por esse motivo que eu compartilho com você. Eu compartilho com você porque eu tenho aquele objetivo, aquele sonho de valorização da nossa profissão. Eu divido com você as vivências, os desafios, as estratégias, os insights que eu tenho todos os dias aqui nas minhas clínicas e que eu quero, então, compartilhar com você sempre através aqui dos nossos canais Power Doctors. Eu quero deixar também minha mensagem de gratidão aos alunos Power Doctors, nossos 2.750 alunos que nos acompanham, que estão dentro das nossas plataformas de cursos, que estão na nossa consultoria personalizada Insider, que vivenciam o dia a dia junto comigo aqui nas nossas clínicas e também no mundo virtual. Então, eu desejo muita luz, muito sucesso e eu sei que muitos de vocês, alunos Power Doctors, já alcançaram os seus sonhos, já alcançaram os seus resultados, né? E que vocês continuem nessa estrada brilhante, nessa estrada dourada da qualidade de vida, da prosperidade e que nós possamos continuar dividindo os insights, as conquistas e o nosso conhecimento do método Power Doctors juntos. Um beijo no fundo do seu coração e um ótimo final de ano pra você e a sua família. E no início de 2020, teremos muitas novidades. Eu tô intensamente criando novos vídeos, novos conteúdos, porque entramos numa nova fase de crescimento da odontologia e eu vou compartilhar tudo aqui com você. Vocês continuem junto comigo. Um beijo!